Boa tarde, presidente Iboi, vice-presidente Tainara, secretário Rafael, secretário Greco, amigos vereadores, vereadoras, aqueles que nos assistem em casa pela NET, pela rádio Liara, o nosso boa tarde. O primeiro assunto que eu gostaria de enfocar é que, referente à Secretaria de Promoção Social, já que nós temos previsto para essa quinta, sexta, sábado e domingo, uma grande e intensa onda de frio, talvez jamais sentidas por nós, pelo menos nesse período todo da nossa existência. Eu pergunto o seguinte, qual a ação prevista pela Secretaria com relação aos moradores de rua de Araraquara que estão em estado de vulnerabilidade? Aonde podemos abrigá-los? No ginásio da pista, no gigantão, embora impossível, Taino Nova, desculpe, no Ceará, enfim, alguma coisa precisa ser feita por esses seres humanos. Outro assunto que gostaria de levar aos senhores é com relação a FUN, UTA e UPA. Na semana que passou, fomos informados que funcionários das UPAs denunciaram a falta de material básico nas unidades, tais como papel higiênico, copos e outros materiais de extrema necessidade. Pois bem, entendo isso como muito grave. Enquanto isso, paralelamente também sobre o julgo da fungota, nós temos no corpo de funcionários, digo, cargos de confiança, encontramos alguns, vários companheiros oriundos de outras cidades com extensa carreira política, fazendo parte do mesmo. Aliás, nós temos em mãos uma relação de cargos de confiança da Prefeitura e as suas autarquias, que oportunamente vamos querer explicações detalhadas de cada um desses cargos. Só para ilustrar, reservando-me no direito e não externar ainda seus nomes, existem duas companheiras, cada uma gerando ao município entre salários e encargos, o custo mensal de R$ 6.222,62. Entendo que o dinheiro do município precisa ser melhor empregado, respeitado, afinal de contas, são com os pagamentos de impostos que a máquina gira. Outro assunto que nós gostaríamos de colocar é o que se refere ao transporte de funcionários para o pedágio da coxinha. Chega-nos a informação de que o contrato com a empresa que leva funcionários até o pedágio da coxinha tem um custo mensal de R$ 23.971,79 mês ao município e esse contrato foi prorrogado por mais 12 meses. A empresa de transportes faz o trajeto para a Laquara, Bueno de Andrade, quatro vezes ao dia, levando e trazendo funcionários do pedágio. Especialistas nos assuntos, nesse assunto, fizeram uma estimativa. Vamos lá, R$ 160,00 por dia de óleo diesel, R$ 3.000,00 para o pagamento do motorista, R$ 3.000,00 para a manutenção mensal do veículo, R$ 3.000,00 em taxas e obrigações conforme manda a legislação para a circulação do mesmo. Sendo assim, o valor chegaria em torno de R$ 13.960,00, ou seja, um lucro líquido de aproximados R$ 10.000,00. Os números levantados perante o contrato prorrogado estão nos atos oficiais da Prefeitura. Será que não seria mais barato, por exemplo, comprar-se uma van ou utilizar carros da frota já existente? Quantos funcionários viajam diariamente na van para a administração do pedágio e quantos funcionários trabalham durante seis horas-dia nas duas cabines, realizando cobranças em quatro turnos? Uma empresa de valores também foi contratada para o transporte do valor arrecadado diariamente. Aliás, no dia 22 de junho, encaminhamos o requerimento 580-2021, solicitando informações acerca da arrecadação e destinação dos valores arrecadados nessa praça do Distrito de Boa do Andrade, sendo relatório mês a mês da arrecadação da praça de pedágio nos anos de 2017, 18, 19, 20 e 21 até o momento, e qual foi a destinação dada aos valores arrecadados? Outra coisa que gostaríamos de autenticar é a fala do Marquesi com relação a essas taxas de 1% do PASEP, 1% do Fundo Social nas contas de água, do DAE, e não é de agora. Então, nós gostaríamos de saber detalhes por que essa arrecadação é autorizado, o munícipe autorizou, qual que é a finalidade, quanto arrecadou e a ONU foi investido esses valores. São perguntas que o cidadão faz e nós temos obrigações de colocar e sabemos o paradelo desse assunto. Por fim, gostaria de citar uma frase. Para a política, o homem é um meio, para a moral é um fim. A revolução do futuro será o triunfo da moral sobre a política. Boa tarde.